A ambição, a idolatria, morrem por um ministério, por um nome, por uma ganância espiritual, morrem por uma fama, por uma glória. Quando viemos para a graça não sabíamos nada disso, não sabíamos nada que tinha com a operadora anciã, não sabíamos de nada, não. Não sabíamos dos dons, nem do dom da linguagem, viemos para salvar a nossa alma, salva a minha alma, salva a minha alma, só quero salvar a minha alma. Agora os crentes que é tanta coisa na face da terra, começam a exigir bens, bens materiais, bens espirituais, ministério, contendas, brigas, luta, ânimo, desânimo, angústia, aflição, tristeza porque não conquista, mágoa daquele que conquista, se sente inferiorizado porque não tem, e essa disputa, esse espírito...